Cinco pessoas foram detidas, entre elas um adolescente no bairro Fraternidade, em Governador Vladares. Arma, olha lá, você viu ali que apareceu uma munição de fuzil? Armas, munições, drogas e balanças, olha lá, balanças de precisão foram apreendidas. Um detalhe na ocorrência policial que chamou a atenção, quem comandava esse, a polícia chama de movimento, né? É um homem que está preso no presídio de Governador Vladares, é o que a polícia diz. A reportagem está aqui, pode balançar. Após denúncias anônimas, a polícia militar deu um pulão em um beco no bairro Fraternidade. Cinco pessoas foram detidas, drogas, arma e outros materiais retirados de circulação. A arma estava com o adolescente, de acordo com a polícia militar. Após a gente receber algumas informações referentes ao tráfico de drogas, a gente deslocou até essa localidade, que é um beco, para averiguar a situação. Já de início a gente deparou com o menor, com a arma em punho, ele estava cortando uma pistola e ao visitar os militares, ele tentou evadir, entrando numa residência. A gente conseguiu alcançá-lo, conseguimos detê-lo e localizar a arma. No local havia mais quatro pessoas, mais três homens e uma mulher. Foram localizados droga, dinheiro, balança e outros materiais no local. Segundo o boletim de ocorrência, um homem que está preso é o dono da casa, onde as cinco pessoas foram detidas e os materiais apreendidos. De dentro do presídio, ele liderava o tráfico de drogas e dava ordens para outras ações criminosas na região do bairro Fraternidade. No total, a PM apreendeu uma arma de fogo, um carregador de pistola, munições de vários calibres, 27 pedras de craque, papelotes de cocaína, uma balança de precisão, sete aparelhos celulares e 158 reais. Os envolvidos foram levados para a delegacia civil. Todos eles envolvidos com o tráfico. Só ligar 190 181, passar as informações que a gente vai averiguar. A gente vai ver com aたい energia. Obrigado.